Não sou do MBL, nem nada disso, não tenho nenhuma identificação com o pensamento do liberal. Agora, o Dória, se não fosse o Dória até agilizado para trazer vacina, o Bolsonaro não tinha movido o rabo dele para nada. Ouve o que eu estou te falando. Esse é um crédito que até quem não gosta do Dória tem que dar. Porque se não fosse por ele, com certeza a gente não tinha vacinado um velho até agora. É. Bom, é um governo reativo, né, Rafinha? Mas você é um grande humorista, vai trilhando uma carreira brilhante. Ela é, gostou. Ela é o geodoro, ele é. É, ele gostou. Estou imitando, estou imitando. Por causa do narincão do Rafinha, ele é tucano. Já está entregue aqui, ó. Cortes do flow do Rafinha. Não foi, não. Então, Rafinha, está engraçado. De novo, interrompido. O ano que ele dá uma inflada, velho. O ano que vem isso aqui vai ser. Você foi falando do Dória, ele foi dando uma inflada. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Sim, pode falar. Pode falar. De novo. Eu estava elogiando você, Rafinha Basso, grande humorista. Fecha a notificação, por favor. Estou falando. Mas o fato é o seguinte, você e Danilo Gentili estão se bicando, mas eu queria só elogiar a sua participação e essa foi minha intervenção. Não queria dizer nada mais do que isso, porque é o V da vida e da vacina que vai prevalecer. E antes disso, acho que você estava completando agora, Rafinha, a sua resposta. Então, eu queria, voltando agora para o teu ofício de fato, cara. Como é que você vê o futuro do stand-up no Brasil? A nova cena, de modo geral, tudo fechado? A perspectiva de volta de eventos presenciais? Como é que você está enxergando isso? Eu vou dar uma oportunidade para outra pessoa fazer uma pergunta melhor, porque essa pergunta é só o que eu posso fazer. Obrigado, Rafinha. Pode fazer uma merda. Se eu falasse, se eu falasse, o MBL ia falar que eu trouxe esse ano. Obrigado. Foi uma merda, foi horrorosa. Obrigado pra caralho. Pra caralho. Obrigado. Posso fazer uma boa. Eu estava no roteiro. Vocês agiraram. Também não falei nada. Mas aí ele vem com uma imitação. Eu só estava fazendo uma imitação e você interrompeu para avaliar. Vai, cara. Vai, cara. Olha o que você fez, Safinha. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Foi uma merda, Rafinha. Parabéns. Não fazia nada mal do velho, não. Posso fazer uma pergunta? Desliga o microfone aqui também, Reznaldo. Pode desligar. O que é isso? Calma aí. Calma aí, pô. Isso acontece. Desliga logo, o esquerdo. Me conta aí. É só isso. É uma merda, pera. É uma merda. Calma aí, pô. Tô fazendo uma imitação lá, pô. Vamos fazer uma pergunta aí, pô. Três café pra mim aí, pô. Manda bala. Manda bala. Ô, Rafinha. Acho que você pensou, eu pensei muito parecido com você, que no começo da pandemia a gente ficou meio avulso e aí tinha Bolsonaro, Dória e Big Brother. E você é um excelente comentarista de Big Brother. E eu queria te perguntar se em 2022 existe um novo fenômeno que pode entrar como terceira via Bolsonaro, Lula e Juliette do Big Brother. Outra pergunta ruim, né? Isso, por favor, corta pro Janequine de Osasco ali, essa é uma pergunta boa, entendeu? Você tá entendendo? Essa é uma pergunta excelente. Você entendeu? Agora, Juliette, essa é o assunto do momento. Meu amigo, eu não ia falar mais nada, mas só me definiu. Corta o microfone. Para de por filha aí, ô. Reinaldo Jaqueline. Ô, filha da mãe. Para de por filha, que isso aqui tá um inferno. O grande Reinaldo Jaqueline. Você tá na tua casa avulso de cueca. É uma brincadeira. Reinaldo Jaqueline. Para mim é o seguinte, eu falo merda, corta e eu vou pra minha cozinha aqui. Olha o sapatinho. Olha o sapatinho. Olha o sapatinho. Que absurdo falar isso do menino. Não fala assim do fraldinha apertado. Fraldinha apertada. Marinho, representando o MBL, tem um microfone cortado. Isso. Para não... Um pé na canoa, um pé na balsa. Mais baixo. Um pé na canoa, um pé na balsa e anal afundando. Desde 93 no ar. Desde 93. Mas eu falo, filho. Você sabe que é mentira que eu represento, MBL. Tinha que ter terminado o MBL. Eu represento. Você tem o microfone cortado. Exatamente. Isso aí, Schopenhauer. Tu não conhece Schopenhauer? Fato é que eu falo pra você. Você tem o microfone cortado. Abaixado, pelo visto. Abaixado. Fizeram uma análise. O Reginaldo. Tiraram. Reginaldo. Contribua, contribua. Aí está Reginaldo. Eu não posso fazer nada. É uma afinidade política em alguns casos. Eu tenho amizades lá. Mas daí representar... Aí você está sendo injusto. Estou representando sempre. Contribua. Tem denúncias. Desculpa, você sabe que é mentira. Porra, contribua. Fato é que... É... O que foi? Vai imitar ele agora? Fato é... Quero ver ele agora e falar que eu roubei a imitação dele e dele. Ih, agora veio a treta. Vem lá. É que teve o Alba, o Alba você evitou também? Calma. A tua eu fiquei assustado, meu parceiro. Juro por Deus. O cara quer me... Juro por Deus. Falou que a imitação do Alba é melhor que a do Alba. É isso, cara. Calma. Eu nunca vi isso. Temos o VT, temos o VT. Meu dedão está quase caindo aqui, ouvindo o Alba no rádio. Eu falei, o quê? Fato é que... Porra, fato é que estamos juntos aí, pô. Caraca. Tranquilo, pô. Muito bom. Fazer um trocadilho aqui, pô. E tu... Paulo, meu bom. É. Muito bem. Muito bem. É que me xingar as coisas. Só falta não dar bom dia pra todos. Estão me ouvindo aqui? Pergunta importante. Estão me ouvindo? Sim. Você está vendo? Depois eu fico numa situação. Muito bem. Obrigado. Está muito bonito mesmo. Vamos às notícias? Vamos. Então vamos às notícias. Calenilhos. Trouxe só uma mãozinha com açúcar hoje, porque é sexta-feira, depois você reclama, briga comigo. Ontem você assistiu o programa, aí você ficou... Não, eu fiquei em choque. Eu cheguei em casa pra almoçar, falei, agora eu vou almoçar em paz. Aí eu vi o programa, finalzinho, falei, meu Deus. Meu Deus. E também que eu não continuei lá. Nossa, a atmosfera estava pesada, hein? Imagina eu aqui. Nossa, eu vi que você ficou meio que... Avulso. Mas você é... Avulso. Você é muito top, né, Emilio? Avulso. Você é muito profissional. Auto-homenagem. Você está risada, né, Gordão? Você sai muito bem. Você está aqui porque ele não pode. Aí pronto, pode. Vai brigar comigo agora. Vamos ligar. Não é... Mas é uma turma de puxa-saco ali, ó. Espera aí. É uma turma de puxa-saco. Puxa-saco. É o personal, é o bordão bolsonarista. E agora a loirona quer. Agora a loirona quer. Vem que a gente abriu. Deixa a porta mesa do lado. Corta essa mesa e faz aí o programa. Faz o tempo do Emilio aí. Faz o tempo do Emilio. É a deita do guru, vovô. É, é o meu amigo. É a turma do programa. Joga o diploma na mesa. Joga o diploma na mesa. É a turma do meio ponto. Gordão. Estou com vocês aqui. Não se abale. Deixa lá. Obrigado. A gente não gosta de puxar sarro. A gente pega o nosso PHD aqui. Não, ninguém. Aqui só trazemos verdades. Quero ver se manter 30 anos de programa que é nesse senhorzinho aqui. Obrigado, obrigado. Eu não quero você manter 30 anos de programa. Não, junto. Mas eu não me perfaço, não. Ai, eu tenho o Harvard. Ai, eu sou o valor de mercado. Eu não fico puxando o saco de apresentador pra tentar bico em programa. Calma, Sam. Que isso? Eu acho assim, se você... Calma. Agora eu quero falar. Eu elogiei o Emilio e ele falou de puxar saco. Mas eu estou elogiando aqui na frente pra todo mundo ver. Acho feio quem fica assim, nas costas ali, ó. Atrás, lá no décimo quarto e fica ali lambendo. Agora, quem fala aqui na frente é porque é admiração real. Porque atrás você fala mal também. Mas eu também não te critiquei, Samy. Eu só disse que o clima tava quente. A gente vai brigar com o elenco agora. É legal. Briga do elenco. É que fica... Calma. É o glória. Ah, gente, ótimo. É muito... Ah, tá. Você tá falando de política. É alto homenagem. Coloque o salmo pra mim. Coloque o salmo, por favor. Coloque o salmo. Salmo. A turma do meio ponto. Você também é foda, Samy. Você é fodão, cara. Eu gosto de ser... Eu não sou fodão. É fodão, sim. Mas eu não puxo o saco. Eu vi na mão de saco. É, eu sempre falei bem do senhor. Eu falo a doido. Agora, não é puxar saco. Aqui é prestar uma homenagem pro cara, que o cara é realmente foda. Mas todo dia precisa prestar uma homenagem. Eu vou falar pro Zucar, mas você é muito foda. Não, mas que tudo não. Também você fala fora do ar. Mas eu falo. E fala que o Emílio é o Faustão fora. Isso é bem falso. É um gordo falso também. Não, eu falo no ar. É sim. É só pegar o corte do flow. Mas ele não fala. Eu falo que ele é o Faustão aqui no ar. Mas ele é foda. É o Silvio Santos do rádio. Calma. Mas ninguém tá falando que ele não é foda. É legal brigar o menino. Ele tá bravo. Ele é bom. Por que ele tá bravo, então? Rogério Morgado, você? Os caras tão impossíveis. O cara tá bravo desde ontem. Elogia comigo mesmo. Vocês não respeitam o espaço de Kalina agora. Então, gente... Por favor, Gordão. Jornalista Rogério. Aê, Kalinão! Vai, DJ! Dia 7 de outubro. Quero pôr a trilha. Máquina da Máquina. O Vitor Brau. Dia 7 de outubro. Samidana teceu elogios ao governo federal. É verdade ou mentira, Samidana? Eu não lembro. Máquina é mentira, Brasil. Para. Aquele pôs a trilha ainda é... Para, para. Segura. Segura. Incorpora. Vamos lá, Kalina. Segura o rabo. O rabo eu sei... Eu sei que vocês ficam com vontade. Segura. Vamos lá, quer pôr pedir? Vamos lá, as notícias. Chame na minha primeira notícia, porque eu sou do meu parceiro. Não, eu não vou falar mais, porque se eu falo, eu estou invadindo. Ai, ai, que vergonha. Deixa a Duma... Deixa a Ana Paula Padrão sozinha. Deixa a Ana Paula Padrão comentar. Olha lá. Seguinte. É, Renata Lopretti. É, Renata Lopretti. Falando só com uma moça, né? Falando só com rapazes, né? Não é porque eu te elogiei agora, você vai querer mandar. Não, eu acho que eu sugeri, pô. É, agora ele já quer, já quer mandar no programa. Só porque o cara lá, o Júlio Jair falou que é o melhor. Ele já quer jogar torta em você. Ele quer ir no programa do Ratinho e mandar. Rodrigo Faro. Não quero mandar nada. Ele quer ir no programa do Celso Portioli e mandar. E quer chegar aqui, ó, tá faltando mulher aí. Não, é porque as moças aí, posso conversar? Vamos falar com uma moça inédita ali, ó. Uma moça. A Lívia Farmacêutica. Não é inédita não, já falei. Já? Ah, então não é inédita. A de cima é Bebel. Bebel também não é, não. Não? E se informe melhor. Então, tô brincando. A briga com Bebel. Bebel já é antiga, é eterna nessa Brasília. Deixa eu te falar aqui. Entendo. Isso vai terminar em briga. Presta atenção, querido ouvinte. O que depender de mim, não vai. Vai. O que depender de mim. O cara que mais levanta. Vai por mim. Eu tô tentando evitar, não tô colocando por aí. Ah, não. Tá vendo? Agora sou eu. Olha lá, já dividiram a tela. Quer fazer o pânico de antigamente? Sou eu agora. Não, não. Desavio do topete. Vai lá, Marinho. É não, meu topete. Topete você perde. Eu perco, eu perco. Cabelo Mickey. Cabelo Mickey. Ei, Mickey. Ei, Mickey. Põe aí o Mickey. Põe lá. Põe na tela aí, velho. Esses implantes é tudo cabelo Mickey. Faz o biquinho. É a peruca do Portugal. Não, é o Portugal. Diogo Portugal. Pode pegar o Diogo Portugal. Tem esse. O que é que os irmãos semelhos foram para lá? O outro também não poder dirigir. É boa essa imitação. É boa. E o Cachê é bom para fazer o Jataria? Fazer um showzinho lá em Curitiba. O Cachê não é aquela coisa, mas vai ser bom para a sua carreira aí. E o Dória? O Dória tá querendo me processar. Tirou aí. Você é o negacionista do bom humor, Diogo Portugal. Foi lá, fez. Eu tirou os vídeos do meu canal. Negacionista do bom humor, Portugal. Mas tudo bem? Não tem problema. A gente vai fazer outras piadinhas aí. Mas tudo bem. Segue lá de jogo em Portugal. Muito boa essa imitação. Muito boa. Olha lá, o cabelo Mickey. Mickey Mouse. Cadê? É o padrão de... Entrada. Essa é a entrada. É a forma. É a forma. Ele põe o chapeuzinho do Mickey. Olha lá. Ele põe lá no Doutor Bumbum. Doutor Bumbum. Não, não. Doutor João Gabriel Nunes. Um forte abraço, Doutor João. Tamo junto. Valeu, João. Valeu, doutor. Vamos ver se o Adriles também vai ficar com o cabelo Mickey. Talvez. Talvez. É a mesma forma. É a mesma forma. Padrão FIFA. Usa a mesma forma, mas tá bom. Poderia estar parecendo Robocop sem capacete, mas não toma. Murphy. É verdade. O Murphy. Pinta de loiro. O Morgador. Vamos revamborar a Prevedência. Qual é a sua última imitação? O Ratinho. Tô indo. Não, o Ratinho é velho. Ah, não. O Ratinho não. Foi o... Maurício Maturinho. O Toninho. O Toninho. Mas tamo trabalhando em outra aí. Eu não vou fazer disputa. Só que eu vou trabalhar no sigilo, né? Se não pega. Você sabe como que é, né, Emílio? É compliance. Sigilo. Paulo Matias ele faz bem também. Paulo Matias. É o Padre Matias. Como é que é? Já comprei até a batina pra fazer. Ok. Vamos depender agora do... Depende do relato agora pra não gravar. Ah, é. Você tá fazendo o Padre Matias. É o Padre Matias e o Adrino. O Alba faz o Marinho muito bem. Então. Faz o Marinho. Dá picanha lá. Pô, tô tendo pouco espaço aqui. Me sinto desprestigiado, pô. Acho que a gente tem que começar melhor aí, pô. Pô, obrigado pelos dois minutos ininterruptos aqui. Se quiser passar o VT de novo, a gente tem essa propriedade aqui, pô. Fato é que nós temos esse problema aqui. Porque a bigorna da realidade é bastante, pô. E aquelas perguntas quilométricas dele. Constantino, meu bom. O Marinho. Constantino, meu bom. Visto que fato é que a Constituição está sendo solapada. O Marinho. O Marinho, como que você aprendeu a imitar o Augusto Nunes? Foi com quem? Olha lá. Já foi bem. Essa história eu só conto no mais um podcast. Fala isso aí. Só no mais um podcast. Isso aí, mas o senhor contou lá. Eu sei lá no mais um podcast. É uma meia verdade que ele contou. O senhor contou lá. E eu esclareço no mais um podcast. É que o Alba estava assistindo de noite, vendo você lá. E ele falou, agora o cara vai colocar os créditos. Vai dar uma moral. Vai dar uma moral. Chamou a turma. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vai falar de mim. Chamou a mãe. Chamou a mãe dele. Ô, velho. Ô, velho. Como que você faz, velho? Você imita gente que ninguém imita. Como que você faz pra imitar esses caras, velho? Não, pera aí. Vamos contextualizar o público. Então o que é que eu falo agora? Pera, ó. Vamos falar a real. O Marinho, porque a imitação, imitação, todo mundo sabe, é um cara, ele descobre. É bem, 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 bem. É o caminho. O caminho. Não tem fórmula. O cara um dia. Não tem fórmula. Tem sim. Tem. Tem sim. Tem. Tem sim. Eu acho que tem. Eu não tenho. Tem sim. Vem, não. Aí o que acontece? O Marinho, no começo, todos os amiguinhos, tal, e não sei o que. Aí ele falou, porra, que preciso fazer? A hora que você fazia o... Salve, salve. Não, o professor Vila. Não, o salve, salve. O salve, salve. E o pois é. E o pois é. E o pois é. E fazia também o pois é. No canal dele. Aí ele deu a dica. Nunca tinha visto. Ele deu a dica pro Marinho fazer o Antônio Nunes. O Augusto Nunes. O Augusto Nunes. Aí que tá o erro. Augusto Nunes. Aí que tá o erro. Como fazer o Augusto Nunes. Já errou aí. Já errou. Não, o que eu sei é o que fez. Qual é a história? Já omitiu. Eu tinha uma base muito promissora e excelente do Augusto Nunes. Eu tive um encontro com ele e ele me deu os insumos pra perfeiçoar. Você tá falando que o Open é o Penso. Não, não. É. Não, ele contou uma meia verdade. A verdade... Delário tava lá. Eu já tinha uma base boa. Ele me ajudou a fechar a conta. E você falou no Deloitte que veio por osmose pra você. Mas veio a base e veio por osmose. É muito legal. Briga de imitação. Ele fechou o caixão. Ele me ajudou a fechar o caixão. Então, é que eu não faço. Então, ele deu... Mas você ficou triste. Você falou que você ensinou ele. Aí... O clique final. O Alba falou pra mim que ele que ensinou o Marinho. É verdade. Aí teve o programa do Danilo Gentil. É, velho. Eu perguntei. Eu perguntei. Aí vamos lá o que aconteceu. A pergunta foi essa. A pergunta. Vai lá. Ô, velho. Como que você faz pra imitar? Tem alguma imitação? Como que você faz o seu processo de imitação? Tem alguma imitação que você não faz aí que você pegou do nada? O Augusto Nunes, por exemplo, eu peguei por osmose. Tava assistindo e acabei pegando. Tava assistindo o Pingo Ruzinho? A base foi por osmose. Ele me ajudou a fechar o caixão. De fato... Sei lá, cara. Tava morrendo de nervosismo ali, pô. Acho que eu vou lembrar na hora ali de Alba. Falha minha, mas tá rindo. Calma, calma. Aí que eu quero que vocês entendam onde está o negócio. Tava nervoso pra cacete. E esse aqui, o Albeta, que quarta-feira eu vou lá dar uma entrevista. Ah, isso é verdade. O Albeta estava assistindo o programa e falou. Chamou a mãe, o dela. A namorada, a mãe. A mãe, o irmão. Dona Regina falou. A roivona da tábua de salão. Agora ele vai falar que eu dei uma dica pra ele lá. Vai falar que eu dei uma dica pra ele lá. Que eu passei a imitação. Ele falou antes, inclusive, dentro disso. Você vai ver o que ensinei ele a fazer o Augusto Nunes. Vai dar uma foto. Pra apresentar. Show de imitações. Show são as coisas, hein? Show de meias verdades. Ah, mas isso é bom que... Distorções. Muito bem. Foi. Mas eu agradeço ao Augusto. Aí o 7 e 37 depois... Ele é professor bem, o personagem. Ele é professor bem, o personagem é dele. Olha lá. Olha os caras também são... Magal também tá impossível, né? Olha lá, Emílio. Muito bem. Fraldinha apertada não. Vamos agora falar com o Conrado. O que que foi? Os caras colocam fraldinha apertada no ar, não, pô. O Morgado gosta. Ele gosta. Querendo manter aqui o... O Elstay. Muito obrigado pela publicidade, senhoras. Obrigado aí, Rogo. Obrigado aí, Magal. Continua fazendo o teu trabalho aí. Obrigado aí, Magal. Continua assim. Vai longe. Não dá mais, gente. Não dá mais. Isso tem que acabar no país. Muito bem. Tem que acabar. E tem que acabar fake news também, que o Tomé se utilizou logo na apresentação dele, quando ele mencionou a questão da matéria do G1. Tá claro aqui já. A mensagem compartilhada nas redes sociais mostra que o vídeo da Globo News como se fosse ato em apoio a Bolsonaro. O vídeo, na verdade, foi ao ar em março de 15. E a frase que fala de uma manifestação sem precedentes, a maior de São Paulo de todos os tempos, se referia ao protesto contra Dilma Rousseff. Não é a primeira vez que esse boato com esse teor é compartilhado. Então... Mas qual fake news que eu publiquei? Porque eu nunca falei isso. Você disse que foi uma das maiores manifestações da história de São Paulo. Você disse que se baseou num print da Globo, que provavelmente foi esse. Então já tá aqui no G1. Olha, Mani, eu, por coincidência, vamos ver, porque eu entrei hoje pra olhar. Antes de vir pra cá, eu dei uma entrada agora e estava lá. Acontece com os melhores. Não tem problema, não tô te acusando de ter feito de forma deliberada, no caso. Mas o fato é que teve... Vocês têm imagens aí pra colocar na manifestação? Tem, bota a imagem aérea. Vamos colocar a imagem, vamos colocar a imagem aí. Só um segundo. Eu nunca... Eu também achei que isso aí era imagem antiga. Não, é claro que... Põe as imagens aí, bota a aérea. Não, não. Coloca a aérea da hora da manifestação, não aquela no comecinho ou no final. Se for pra fazer matéria... Vamos colocar. Se for pra fazer foto de close, eu vou botar todo mundo atrás de mim aqui. A manifestação foi colossal. Vai parecer que tá lotada aqui. Não, Mani, eu estive lá. Não, mas tudo bem. A manifestação foi colossal. Já teve manifestações pequenas. Essa foi colossal. Foi, foi. Copacabana de ponta a ponta. Se vocês virem, se vocês virem... Enfim, mas de qualquer forma, longe de ser das maiores do Brasil, mas sem dúvida. Eu nunca... Você teve alguma? Eu nunca menospre... Já tive diversas naquela época. Em 2015, 2016, já tive diversas. Quais, quais? Você teve? Antes de pular do cavalo. Durante o impeachment da Dilma. Mas eu falo... Esse não é o tema de hoje. O tema é que você usou uma fake... Perdão. Uma fake news pra se referir ao que aconteceu ontem. Então, não tem problema, cara. Mas o fato é o seguinte. Eu nunca neguei e nunca menosprezei a expressividade do tamanho ainda do montante eleitoral que o presidente ainda tem. Mas falando sobre direitismo, o direito, o que quer ser de direita, o governo se apresentou e foi eleito como um governo liberal conservador. Então, eu te pergunto, o verdadeiro espírito liberal é cético e é crítico. Acho que você concorda comigo. Seja petista, seja bolsonarista, se você sai à rua pra dizer que autoriza qualquer ato do presidente, isso quer dizer que você é tudo menos liberal, cético e crítico. Certo? Então, o liberalismo prega o Estado mínimo. O liberalismo prega o Estado mínimo. O conservadorismo prega limites a ações do Estado. Aí eu te pergunto, que relação tem esses princípios com as manifestações de um governo que já foi eleito, já está em curso, já está rolando? Então, vamos lá. Primeiro, você precisa estudar um pouquinho mais, tá? Quando a gente fala de liberalismo, quando você fala... Eu não quero imitar o ratinho. Quando você fala de liberal... Não, não. Você já começou, você já chamou fake news. Não personalizei. Mas é um fake news. Vamos lá. Ele começou. O que é ser liberal? Então, se prepara agora. Não, vem para cima. Estou esperando. Ele começou. Vai ser a lista. Se prepara agora. Eu quero ver. Espera aí. Se é bonitinho, vai começar. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, deixa eu primeiro explicar para vocês o que é liberalismo. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Vai lá. Que isso fique muito claro. Se vocês quiserem fazer debate... Sim, filho. Vocês vão lá no... Na CNN. Não, vocês vão lá no... O grande... O ringue da pan. Ah, o ringue da pan. Tem um monte de programa de debate. Aqui é um programa de entrevista, certo? Então, vocês não vão monopolizar mais agora. Vamos lá. Que agora aqui tem o Lewandowski aqui. Boa, Lewandowski. É nóis. Então, vamos lá. O liberalismo, ele se baseia em algumas coisas básicas. O primeiro é caráter. Onde não há caráter, não há liberalismo. Isso é muito claro. O segundo ponto importante é a liberdade de expressão. E o terceiro ponto é o empreendedorismo. O empreendedorismo é o que gera emprego no país. É o que faz com que as pessoas possam trabalhar, com que as empresas cresçam. E essa competição que se causa no liberalismo. O liberalismo é embasado em caráter. Quando não há caráter, não há liberalismo. Bom, as manifestações, elas acontecem, pois o presidente que lá está eleito está sendo sabotado por uma corja política. E por metade do país. E por esses esquerdopatas malucos que não querem que o Brasil aconteça. Eles querem que o Brasil dê errado, que é uma insanidade, para poderem voltar para o poder agora em seguida e continuar assaltando o Brasil. Gente, alguém tem dúvida disso? E que tinham milhões de pessoas nas ruas? Tinham, porque eu estive pessoalmente no Rio de Janeiro. Eu vi o número de pessoas que estavam lá na orla de ponta a ponta em Copacabana. São Paulo estava lotado de ponta a ponta. E no meio de uma pandemia, isso é uma prova de maturidade de um povo que cansou de ser roubado. Agora, quem quer continuar sendo roubado? Por que você estava no Rio? Muito bem. Discursos dados. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Diga lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu me surpreendi. Com quem? Eu acredito que o Brasil... Com a turma? Eu me surpreendi. Sim, muita gente. Eu acho que essa manifestação simplesmente foi para apoiar o Bolsonaro, apoiar o governo. Eu acho que foi isso. Eu queria só dizer o seguinte. Emílio, você que é um cara espiritualizado, você sabe, né? O Tomé, mas na verdade o santo, Tomé o santo, que foi o apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus, ele dizia que precisava ver para crer. Já o Tomé, o militante, fecha os olhos para não ver o que esse governo é. Outro dia, ele estava aqui, literalmente, dando fã e quitos aqui, apoio a Arthur Lira, que colocou a Flávia Arruda na articulação do governo, que vem a ser esposa do Arruda, ex-governador do Mensalão do DEM. E Arruda, malícia. O presidente Bolsonaro fez tráfico de influência no Supremo Tribunal para tentar blindar, através de Gilmar Mendes e Toffoli, a situação do filho dele. Se você vai me dizer que isso não é uma espécie de corrupção, aí realmente você está em um caso perdido. Você é um bom ator, você é um bom ator. Você já me chamou aqui, estou na militante, você já me chamou de bovino, de gado, de chorão, de zé bonitinho. Eu te chamei de fraudão semana passada, você se desequilibrou. Você falou, você falou, você falou, a minha juventude, você falou até mal da TV Gazeta, você falou mal da, o cara falou mal, você falou mal da fundação, você falou da fundação, você falou da, mal, você falou mal da fundação Gasper Iber, uma fundação, eu só queria falar da, a fundação Gasper Iber, o que você tem em torno de moralizar, minha juventude não significa nada também, minha juventude não significa nada, além do fato que eu tenho tempo e vontade para aprender, alguns envelhecem precocemente como as ideias que defendem. Preste atenção, eles querem os cortes para um jantar o outro. Vai ter que fazer o curso do Wolf Maia de ator de novembro também. Se eles querem cortes, aqui ninguém vai jantar ninguém. Aqui não, aqui não. Aqui tem café no bule. Não vai ter corte de NBL, não vai ter corte do V para a rua, no V para a casa, não tem, não temos mais tempo. Muito obrigado, Tomé. Vamos encerrar. Um segundo, um segundo, um segundo, posso? Só queria falar um pouco aqui. Não, eu quero falar uma coisa antes. Pode falar. Você foi extremamente, você foi extremamente. Fude. Fude. Fude é elegante. Infeliz, eu diria. É, quando chamou de fraldinha apertada. Não, não tem problema nenhum. Se você tivesse chamado de fralda ou de fraldinha, eu não chamo de fralda apertada. Eu não falei. Pode chamar. O Big Brother é um jogo. Sabe como vai ser esse ano, ano que vem? Contrato, faz o contrato de um ano com a pessoa que for entrar. Não pode ter rede social. E faz uma parceria com o Instagram, o Big Brother faz uma parceria com o Instagram. Qual rede tiver aqui fora, as derruba. Pode ter extorcido tudo, mas a pessoa física não pode ter o Instagram. Não pode ter. O que tiver está parado. O Instagram está travado. Mas, Babão, o interesse da emissora é ter isso. Isso aí traz retorno. Não, mas a pessoa física, a pessoa, você como a pessoa, você não tem rede social. Pode ter extorcida, pode ter tudo, mas depois não tem. Depois que acabou, acabou. Por quê? Porque senão vira um negócio, Amílio. Virou um negócio, pô. Mas você, desculpa, eu discordo completamente de você, Bambão. Porque você discorda, meu amigo. Porque é um absurdo o que você está falando. A gente é amigo. Uma burrice com todo respeito. Isso é um banco. Eita, Amílio. Uma burrice. A rede social é a segunda tela onde vai movimentar o jogo para a própria Globo. E o cara que se expõe pra cacete, que nem o Felipe Piori em você, ele vai ter que fazer trabalho depois. E ninguém vai querer participar do negócio no jogo inteiro. Então eu discordo com você, que você é um pouco mais imbecil do que eu. Eu vou te explicar o porquê. Bambão, que louco! Primeiro lugar. Primeiro lugar. Eu vou te explicar. Você acha que você é o Boninho, mas tudo bem. Primeiro que você está aqui. Primeiro que você está aqui. Deixa o Boninho falar. Deixa eu te falar. Primeiro que eu comecei antes de você, meu artista, mas se tiver dificuldade. Segundo, quem te ajudou foi eu também. Segundo, você é coadjuvante principal aqui, Emílio. Não tenho dúvida. E você está protagonista onde, Abunição? Terceiro, terceiro. Terceiro. O Big Brother em si, as pessoas entram lá pensando na rede social aqui fora. O exemplo, vocês têm a Camila lá, que ela não se posicionou em nada. Ela ficou neutra só para ela passar por boa vizinhança. E ela tinha um milhão, dois milhões e ela tem 10 milhões de seguidores. E o ano que vem vai ser pior porque as redes vão aumentar mais. Então a probabilidade vai aumentar mais. E outra coisa, que se você quiser emprego, você cola comigo que eu te dou mais emprego. É o seguinte. Não é conclusão nenhuma. Posso falar? Nem Las Vegas. Posso falar? Então quer dizer que Bolsonaro... O Marinho diz que não. O Marinho sabe o que ele fala? Não faz nada. O Marinho... Chapa Tênis. Chapa Tênis. Não é mais Chapa Tênis. Fizemos aqui o aberto. Me expondo pelo eu, você perde. Ou será? Fato é... Fato é que... Bolsonaro não existe. Pra quê? No segundo turno. Acho que não. Chapa Tênis. Acho que não. É Lula e... Lula e Gentili, pô. Amarinho, você é, você é, você não é desse planeta também. Planeta em mil. Planeta surito agora. Planeta surito. Você viu o que ele falou? A câmera nem aponta em mim. É pra eu falar. Você tá botando palavra na minha boca, você sabe disso. Você fica cantando vitória aí pro Fedelho de ontem, que é o menino de recados do Bananinho. Fedelho! 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 Fala assim, calma aí, cara. O chupetinho, o chupetinho. Ficou todo encantado com ele. Bota no meu lugar, então. Bota no meu lugar, então. Bota no meu lugar, então. Fedelho! Chama aí. O seu coitinho, ele chamou de Fedelho. Você gostou dele, ó. Bota no meu lugar. Fica no seu... O direito é seu, o direito é seu. O programa é seu. O seu lugar aqui, o seu lugar aqui, você só vai perder se você quiser. Obrigado. Gostei. É isso aí. Aê. Aê. Isso é inesperável, hein, Maninho. Só o dia que você quiser. Depois vai ter que pedir desculpa pro menino de novo. Deixa eu só fazer o break. Desculpa aí. Só fazer o break. O cara não respondeu nada ontem. Desculpa. Nada. O Marinho fez um comentário que eu queria até a oportunidade de poder dizer. Não, mas é importante. É importante. Salva tudo na paz. Ele comentou assim. Ele comentou assim. Pega a plaquinha. Não, é importante. Abre o olho. O perigo. Ó, lá vem o Zé Benidinho. Não, mas não é treta, não. Não é treta, não. Não é treta. Eu vou falar do Tomé, não vou falar do Marinho. Vamos lá. Ele comentou assim. Tomé, fala da casa do Dória. Isso é um item de muita importância pra eu poder falar, porque isso já tá causando uma certa polêmica na minha vida há algum tempo. Então nada mais do que você ter a transparência e a tranquilidade de poder explicar. Eu no ano das eleições de 2018, a minha esposa, que sempre morou em casa e quando casou comigo passou a morar num apartamento, ela quis morar numa casa. E eu pensei, vou alugar uma casa pra ver se eu me acostumo com segurança, com tudo mais. Procurei algumas corretoras, entre elas a Lopes, que é uma corretora que aluga casas do Jardim. Sim, Lopes, do coração. Me levaram a ver várias casas. Eu gostei de uma delas, fiz uma oferta naquela casa, 2018, tá? Tô falando antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro e antes da eleição do Bolsodória. Tá. Gostei da casa, aluguei a casa. Tive uma carência, reformei, fiz uma reforma bacana pra deixar a casa bonita, afinal eu ia morar com a minha família lá durante muitos anos. Ah, não tava acabando. E por coincidência, essa casa, ela faz parte das empresas do João Dória. Um homem que eu, assim, tenho ele como uma pessoa que é um mau político, um homem que tá destruindo o estado de São Paulo, que eu tenho hombridade aqui, de mesmo alugando a casa dele, de falar mal dele. Então isso mostra um pouco quem é o Tomé. E aí tem algumas pessoas irresponsáveis que tão colocando na mídia o endereço da minha casa, onde eu moro, com os meus filhos, colocando na mídia. A gente sabe quem é, inclusive tem algum deles aí mandando mensagem pra um e pra outro, né? Que tão me tentando tirar a minha credibilidade por conta disso. Então eu digo aqui, ó, eu vou falar o que eu penso de João Dória. O pior governador que esse estado já teve. Que, aliás, é amigo do seu pai, é amigo do de seu. Tá na briga aí. Então, né, que é presidente do PSD. Então assim, esse é o Tomé. E tem mais um assunto. Mais um assunto. Mais um assunto. Mais um assunto. Olha o que eu falo sempre. Mais um assunto importante, só rapidinho. Não olha mais. Ajoelha reza agora. Na época que começou a pandemia. Não põe essa pandemia. Não um segundinho, um segundinho. Você perdeu o desconto aí no aluguel. Não tô preocupado. Eu só não saio daquela casa agora, porque eu investi. Não, eu tenho o contrato, tenho o pagamento, tenho o imposto de renda, eu tenho tudo ali. Aí só a última convocação, bem rapidinho. Tem o piano também. Mais uma. Mais uma última. Peraí, vamos lá, vamos lá. Ele é o maior crítico do cara e ainda usa, usa e desfruta e se lambuza do conforto de uma casa do seu aluguel. Não, não pago o aluguel, não pago o aluguel, a casa tá alugada, rapaz. Não, mas a escritura tá na casa dele. Deixa eu falar uma coisa. Você trouxe um presente, olha, vou nem cidadão aqui. Preste atenção. É muito importante que vocês prestem atenção. Você quer me atacar na vida pessoal. Você tem telhado de vidro, eu não tenho. Eu tenho um pai íntegro que trabalhou a vida inteira. Você tem um pai que é envolvido com o Renan Calheiros, um pai que é envolvido com o Diceu, um pai que é envolvido com o Dória. Você tem uma pessoa que traiu o presidente Bolsonaro porque não recebeu a boquinha que ele queria. Porque você é um moleque que não vale a cueca que você veste. Irmão. É isso. Então, assim, me deixa eu falar aqui, meu. Porque, assim, vamos deixar pra lá. Aí, pra você falar aqui da Rosane Lamoura. Por que que oito integrantes e ex-integrantes do Das Ruas me ligaram dizendo que você é odiado, desprezado pela militância? Não é verdade. Uma pessoa que não tem mais nenhuma ascendência e credibilidade. Você tá enganado, eu vou explicar. Você aqui, se eu sou o Fraudinha, você é o Fraudinha. Você é uma absoluta fraude, Tomé. Eu vou explicar aqui pra você. Você não tem nenhuma credibilidade pra falar nada. Você tacou vários integrantes do Das Ruas, pros leões, na abertura da CPI, da fake news. Você tá maluco. E a denunciante inicial foi a Joyce. E você tava na festa do Arthur Lira fazendo o carinho nas costas dela. Candidato. Exatamente pra tentar. Eu vou explicar agora. Poxa, Marinho. É uma fraude. É um Fraudinha. Toma uma pianista. Que a todos os integrantes e ativistas do Movimento Nas Ruas, vocês tão sendo usados, ludibriados e manipulados por um sujeito que não tem credibilidade. E toca pio. Vamos lá, pessoal. É um sujeito que fica deslumbrado com a própria relevância. Você sabe que é legal. Porque não dá nem pra ficar nervoso. E fica achando que alguém com seus comentários de 200 filhos da sua... Já vem. Agora, agora a minha palavra. Agora a palavra, Tomé, deixa eu te ouvir. Acaba de falar, então. Eu vou te ouvir. Pode acabar. Eu respondo pelo meu CPF, mas ele responde pelo dele. O que será que tem na caixa? O Cadu quer falar. Emílio, você vai me dar oportunidade. Você vai me dar... Eu vou poder responder. Ei, seu Froux. Eu vou poder responder. Eu vou poder responder. São Tomé, vamos lá. Ô Chico Bento. Emílio, eu vou poder responder. Com essa cara aí de menino que quebrou o vaso da vó, vem aqui tentar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Ô Chico Bento, calma, Chico Bento. Eu acho, eu acho. Fraudinho, fraudinho. Vamos lá por parte. Então, por que você me diz que você foi com um grande varejista no Ministério da Economia fazer lobby pra pedir um perdão de uma dívida tributária dele, rapaz? Vou te contar. Vou te contar. Vou falar agora. Amigão, a tua casa vai cair agora. Eu vou dizer. Sabe o que acontece? Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui pra eu fazer. Eu vou falar. Ó, eu vou, como isso se tornou uma coisa aqui agora. Você vem aqui no nosso programa. Vamos lá, calma, 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 calma. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei como a produção me tira a minha força. Deixa eu falar. Você deveria agradecer. Deixa eu falar, porra. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Vamos lá. Eu vou começar. Eu vou começar por isso. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Aí eu vou pedir perdão a ele, tá? Porque agora eu vou ter que dizer que é um dos maiores varejistas desse país, que é um grande amigo meu, que é meu cliente. E a qual nós tivemos um problema, ele teve um problema muito sério dentro da empresa dele, que se tornou público, de uma quadrilha de fiscais que entraram dentro da empresa dele e foram pedir pra ele alguns milhões de reais de propina. Um dia ele sentou comigo e falou assim, Tomé, eu não faço nada errado na minha empresa. A minha empresa é totalmente correta. Eu não tenho uma ponta solta na minha empresa e esse vagabundo tá tentando me extorquir. Eu falei pra ele, quer fazer o seguinte? Hoje nós temos um governo sério em Brasília, não é mais um governo de vagabundo como era antes. Eu tenho um relacionamento lá. Você tem vontade de contar essa história pra quem realmente pode prender essa turma? Ele falou pra mim, tenho. Eu levei ele pra Brasília, eles montaram uma operação, tem 40 vagabundos presos. Você é um moleque. Você é um moleque. Você é um moleque. Você é um moleque. Oito pessoas me ligaram dizendo. Você é uma fraude. Não, não, não. Não, não, não. A única pessoa, a única pessoa, a única pessoa que ligou pra você é o que tá. A única pessoa que ligou pra você é o que está no teu telefone celular, que estava nesse meu vento, é um cara chamado Marcos, que eu não vou nem dizer o sobrenome dele, que tá no teu telefone. Obre o teu telefone aí. Que você pega e pega e pega o seu telefone. Quem é Marcos? Você é bundão, rapaz. Você é bundão, você é um menino. São minhas pessoas, me conhecem. Todo mundo sabe quem eu sou. Você é bom ator. Todo mundo sabe como é que é bom ator. Que mal, peraí, peraí, peraí. Joyce, vamos falar, Joyce. Agora, Joyce, Joyce. Vamos lá. Vai virar essa porra que tu não vai ser, Mano, Emílio. Você vai dar palanque pra esse relevante aí que precisa de mim pra ter uma relevância. Tira essa porra. Aí depois a gente fica me cobrando, ah, menos reclamamento, mais humor, menos política. Joyce, Joyce, é importante, vai. Rápidinho, rapidinho. Faixa a bola. Joyce, Joyce. E de novo, ele fica falando do Dória e não sei se vocês sabem, ele usa o mesmo alfaiate da calça apertada do Dória. Quem é? Quem é? Não sei se você não pode falar. Olha essa calça apertada aí. Isso não muda aí. Olha, e isso é assim, ó. E mora em casa alugada, andando de poste por aí. Mas é claro que eu ando, eu trabalho, eu já emprego, eu ganho dinheiro, eu pago imposto. Quem não tem telhado de vidro, quem não tem tal de vidro, ando de carro caro. Agora quem tem telhado de vidro, não ando, eu não tenho. Agora, Joyce, Joyce, vamos lá, a Joyce é o seguinte, a Joyce é o seguinte. Não, não tem conversa com o cidadão. A Joyce é o seguinte, não tem, tem, você falou, deixa eu falar agora. Vamos lá, Joyce. A Joyce é o seguinte, eu apoiei o IRA nas eleições. Porque um homem tem que tomar lado. A gente tinha duas condições ali, né? O Balé Rossi e o Lira. É mesmo, mas o Balé Rossi também é. E aí no momento que você tem que tomar uma decisão, poucos, poucos homens tomam decisão. Alguns ficam em cima do muro jogando pedra em todo mundo, que é o teu lado, que é o teu lado, que é o teu do fraldinho. Eu prefiro... Nossa, eu tomei o lado. Daí, eu acabei cometendo um erro de ter ido na festa de comemoração da lição do Lira. E eu estava feliz, porque o Lira se comprometeu em passar as reformas. E sem reforma, esse país não vai dar certo. As reformas têm que acontecer. A gente sabia que com o Balé Rossi não ia acontecer nada. Então, para mim, foi um momento de muita alegria. Eu falei, pô, o Brasil vai dar certo. As reformas vão andar. Bom, legal. Aí eu vou na festa, passa a Joyce, coloca a mão em mim e fala assim, você está apoiando o lado errado. O teu presidente é bandido. O teu presidente é ladrão. O teu presidente é isso. O teu presidente é aquilo. Eu, como sou uma pessoa carinhosa e vocês sabem disso, educado, eu pus a mão nas costas dela e falei, Joyce, passando a mão no sentido... Olhem para a minha cara, olhem para a minha mão, para a minha fisionomia. Eu falei, Joyce, você escolheu o seu lado. Você vai ter o bônus e o ônus do teu problema. Com sequência. Eu apoiei o presidente Jair Bolsonaro. Siga o teu caminho. Aí colocam lá e vem um babaca. Valeu o chorão, valeu o chorão. Vai, chora, chora para o político. Não, babaca não. Chora para o político. Muito bem, meus amores. Eu peço desculpa para a nossa audiência. Os ânimos se acirraram aqui. Você sabe que a democracia é ruidosa mesmo e às vezes a gente perde o controle. E para o lado pessoal. Não era o nosso objetivo, mas você sabe como é que funciona nesse momento, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento quente de política. Mas quero agradecer. Obrigado a todos. Obrigado ao Cadu. Obrigado ao Abduxo. O Marinho também já está aqui, está conversando. E amanhã a gente volta ao meio-dia horário em Brasília. E peço desculpas a vocês se a gente passou do ponto. Tchau, gente. Obrigado aí pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta. Obrigado à nossa plateia. Fantástico. Acompanhou o Pânico de hoje. Amanhã ao meio-dia a gente volta. Espero que mais tranquilo o ambiente. Tchau. Estamos de volta. Pânico, treta está no ar. Diretamente dos estúdios. Sem choro nem vela da nossa querida Panflix. Ontem, como vocês já sabem, não tivemos o sorteio do pancadão aqui no estúdio. Mas tem pancadão. Como vocês podem ver. Eu que não tinha nada a ver com essa treta de Marinho. É. E do nosso querido Tomé Abduxo. Acabou acontecendo esta consequência. Sentiu, sentiu o golpe. Com esse velho que aqui está. Aí, ó. Está treinando a musculação. Terminada esta contenta neste programa. Sim. Eu comecei a sentir uma dor. Sentiu. Aqui. Eu não sei qual foi o momento. Foi o empurrão. Foi o empurrão. Foi o empurrão, hein. Fui ao hospital. Olha o momento. Olha lá. Olha lá. Torceu o seu braço. Fui ao hospital. Fiz a chapa. Chapa dele. Fiz a chapa. Aí, imobilizou. E agora farei um exame mais elaborado. Para operar uma ressonância magnética. Para ver o que realmente acontece. Mas não vai ter que sacrificar, pelo menos. Que desagradar. Oi? Não vai ter que sacrificar. Sacrificar o animal? Não. Não, eu não sei. Mas são coisas que acontecem. Vítima de paixões políticas. Vítima, eu digo sempre. É. Paixões políticas emburrecem. Pois é. E sempre terminam no pessoal. Tanto o profissional quanto o pessoal. Mas tomei a vida e foi muito agressivo com a minha pessoa. Partiu para cima. Mas todo mundo. O problema é te agredir. Mas o que nós vamos fazer? Se eu tivesse visto isso, eu já atterrava o pau. Não, foi um show. Aí não. O véio não. Bela participação do Morgado, que ele fez o Ratinho. O Morgado não fez nada. Não levantou esse gordo safado. O Sami ficou atrás de mim. Eu dei um chute sem querer no marco. Eu estava protegendo o telão, o Emílio, ou seja, e você. O patrimônio da rádio. Exato. Os caras estavam preocupados com o telão. Eu fiquei bem fugindo. Deixa eu falar, cada um tem uma versão. Isso. Agora ninguém viu a cadeira que caiu. Não é que cada um tem uma versão. O Sami ficou atrás de mim. Calma. Cada um tem uma versão disso que acontece. Eu acho, eu acho, analisando as imagens. Friamente. Friamente. Olha lá. Olha o Sami atrás de mim. Olha o Sami fugindo. Olha o Sami fugindo. O Sami entrou num portal aí. O Sami é, o doutor estranho. Vocês devem analisar algo. Vamos lá. Eu fiquei pensando. Diga. Que foi o seguinte. Naquele momento que surgiu a briga. Eu achei muito engraçado. Porque ele falou. Ah, você ficou rindo. Eu achei muito engraçado o argumento que você usou do alfaiate. Do alfaiate. Ele virou e falou assim. Você está horrível. Ele falou assim. Você faz sua calça. Você faz sua calça lá. Olha aí. Usa o alfaiate lá. É o mesmo. É o mesmo. Eu achei engraçado aquilo lá. Depois ele falou alguma coisa. Aí você falou chorão. Quando ele falou chorão e ele foi levantar. Eu falei. Ele não vai para cima. Então calma. Calma. Depois eu falo. Então, mas calma. Aí quando ele levanta. Quando ele levanta. Ele levantou muito cheio de razão. Mas. Sim. Quem estudou em escola estadual. E você não deve ter estudado. Eu acho que não. Sabe o que é uma voadora para trás. Exatamente. Uma voadora para trás. Quando você vai brigar e dá a voadora para trás. É que você não quer brigar. Recuar. Porque você foi para cima. Então ele deu uma recuada na voadora. Mas você deu um soco lango-lango também. Esperava mais. Esperava mais do bote. Esperava. Mas o posto. O soco lango-lango foi entrar. Belo porte do Marinho. Chegou no porte. Chegou mal. Sem força. Não, não, não. Se tiver em câmera. Vamos no replay. Olha lá. Direita e esquerda. Se tiver em câmera. Eu não tenho orgulho do que aconteceu. Até na verdade. Só aqui. Só aqui. O fato é que. O fato é que. Olha lá. Arqueada. Você não acredita que o que é uma voadora. Deixa eu falar. Olha lá. Olha como ele dá uma voadora para trás. Soco lango-lango. Estou aqui. É o lango-lango. Você lembra do lango-lango? Eles estão tão bonitinhos. É tão pera ou absurdo. É tão surreal. Que você não entra. Demora. Eu acho que eu demorei um pouco para entender a dimensão do que está acontecendo. E sabe quando o tubarão vira o olho ou entra o olho do tigre? Sim. Esse momento de adrenalina clicou para mim. No momento que o segurança armado do desqualificado me deu o material. Quando ele tirou aí eu já estava besta fera ali pronto para ir para o ground and pound. Eu acho que eu ia engolir o álbum. Você também está se fazendo de vítima. Quem se fodeu aqui fui eu. Cadê o segurança? Cara, mas ainda acredita alguém. Sabe por que eu não acreditei que ele ia levantar? Eu não tenho nenhum orgulho. Sabe que é legal. É interessante só. Eu não acreditei que ele ia levantar porque o Tomé com aquele físico. Você não fez nada. Você não fez nada. No mínimo. Ele tinha que botar cravo. Com aquele físico dele de chassi de grilo. Ele tinha que botar cravo e magar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não fez nada. Mas que eu ia fazer o que? Você ficou aí. É lógico. Torcendo para o Torinho. Torcendo para o Tomé. Eu fiquei aqui que eu queria gritar. Estava preso na garganta. O coi de louco. Sobre o Morgado. Mas eu achei que o Tomé quis crescer em cima de você. Mas ele não queria brigar. Ele não queria brigar. É isso que o Emílio está falando. Tem razão. Sabe quando você vai para a briga e pede para alguém te segurar? Oh, vou te pegar na porrada, meu irmão. Você está esperando a galera chegar. Mas essa valentia dele foi por conta de tão segurança armado que poderia ter causado a tragédia aqui. É lógico. Não vem com essa história. Começou a vir com a cara. Não vem com essa jaqueta do trailer. Essa puta jaqueta do Michael Jackson. Não, o que eu sei é assim. Estava empatado o jogo. Não, não, não. Faltava cinco minutos para acabar. Os dois estavam se classificando. Não, os dois se classificavam. Aí, do nada, ele começou a falar. Deixa eu falar um negócio. Eu acho que ele queria render no final. Ele quis render. E aí... Meus amigos, vocês já conhecem essa figura. Mas tudo bem, nem vale a pena dar mais ibope para ele. O fato é que... Não fica arrumando briga. O fato é que eu falei para você. Eu sou aqui, mas em relação ao Morgado. Já estou falando para você. Em relação ao Morgado. Chama ele para a porrada. Olha, inclusive, vou deixar claro aqui para todo mundo o que for justo na percepção de vocês. Eu nunca, nenhuma vez eu comecei uma briga. Candidário. Eu sempre sou motivado. Eu sou instado a me defender. É verdade. Não, eu não comecei. Pode pegar o BT. Pode pegar o BT. E a lancha. E a lancha. E a briga da lancha. Peraí, peraí. Bateu, levou. Ajoelha e reza. Foi o que eu falei ontem. Eu sempre aponto para o cara e falo, viu? Está liberado. E aí, cara? Eu vou me defender. E a lancha. Eu não tenho que sair de barata, pô. E a lancha. A lancha fez com o regão. A lancha o cara esquece. O que ele fez na lancha. Depois do atentado ontem, eu fui lá e me matriculei no Cobra Kai da Moca ali que abriu. Deixa eu falar uma coisa para você. E em relação ao gordão. Só isso. A gente vai falar onde você almoça. Deixa eu falar um negócio. Não, agora falando sério. No mesmo lugar que o Dória. Eu almoço. Eu estou pasmo com isso aí que aconteceu contigo. Sério? Isso aí a gente resolveu com... Deixa eu te falar. Acupuntura. Acupuntura. Agora é coisa antiga. Vai ter que colocar um pino. É só pôr um pino. Cirurgia de cinco horas. Deixa eu te falar. Você é um cara muito legal. Eu gosto muito de você. Eu tenho certeza que você foi naquele momento. E o Tomé também. O Tomé também foram pegos pela emoção. Pela forte emoção. Lógico que ninguém gosta de uma porrada. Anunciou a audiência. A audiência. E o gordão. A audiência. E o gordão sentado. A audiência ama. E a audiência falou. Este programa passou dos... Passou. Não, vamos. Quantos anos é do programa? A gente já tá fora. Quantos anos? Antes do limite entrar na Globo, a gente já fazia. O pânico passa desse limite. A mesma coisa. Ei, ei. Ei, ei. Ei, o Berraixo. Você acha que passou dos limites? Tô só de camarote. Berraixo ia pra cá. É o reflexo do momento que a gente vive, né? Você acha que é do momento? É, eu acho que é. Tem que baixar um pouco a temperatura, né? Eu não tenho sangue de barata. Eu falo, a minha lealdade é ao programa. É um programa ao vivo, acontece. Que isso. E o que tem o gordão ali? Não, em relação ao gordão, foi um mix de emoções. No início, ali, quando você tá ainda consternado, eu falei, pô, filho da puta, o cara ficou narrando. Calma, 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 calma. Eu tô com o pau na mão, hein? Eu falei, pô, eu tô com o pau. Que coisa é louca. Mas foi, pô, foi tão brilhante. Não deu pra não rir. Eu rir pra caralho, né? Eu rir de todas as vezes que eu vi. Eu fiz de tudo pra não rir de você. Mas, cara, foi genial. O senhor do meme. O senhor Cadu. O Cadu. Deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério. Eu não consegui, não. Peraí, agora fala sério. Seu Cadu, eu peço desculpas aí. Exato. O seu Cadu, ele olhava pra mim, ele faz assim. Porra. Eu falo assim. Emílio, a gente perdeu uma permuta no Varanda. Exato. Ele falou assim, na minha van premiere na TV, isso veio acontecer, tava tão legal. Não, vamos trazer o seu Cadu. O senhor vai voltar aqui. Tá vindo bem. Seu Cadu. Aí tem a caixa. O que tem na caixa? O que será que tem na caixa? Pega a caixa. O que será que tem na caixa? Pera lá, pera lá, morgadão. A caixa. A caixa. A caixa era algo, Marinho. Cachapante. Não é essa caixa. Não é essa caixa, não. É a caixa branca. Cachapante. É o cofre. O que será que tem na caixa branca? Peraí, sem fazer gracinha. Você já deu o seu show ontem. Segura. Você não foi proteger o seu amigo. É, eu fui lá. Tava esperando o lanche. Você não fez que nem eu. O gordinho assado. Essa caixa. Eu não. A última vez. O cofre de Tomé. Essa caixa aqui, diz que tem alguma coisa. Para, 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 para. Pra te desmoralizar de um jeito. Não, não, não. Essa caixa, só para explicar rapidamente. É do Tomé Abduz. É do Tomé. Que ele estava preparado para te dar um presente. Para te desmoralizar. Não, era uma desmoralização. É, é. É, então. Eu só vou abrir essa caixa. Eu não sei se... Se a audiência quiser. Agora, na boa. Vocês só podem ser... Porque é o gaste. Vocês só podem ser muito ingênuos de pensar que o cara que traz uma caixa dessa que parece de um... É um programa de auditório junto com um cadeado suíço. Um cadeado aqui, ó. Um cadeado suíço. É um cara que não fez de caso pensado e premeditado que fez ontem. Está tudo bem. Ele fez... Ele falou que ele ia trazer essa caixa aqui. Essa caixa aqui. Cuidado. Cuidado com o braço. Cuidado com o braço aí. Essa caixa aqui é uma caixa que tem documentos que vão te desmoralizar. Pode ou não. Eu sou contra abrir. Porém, se a audiência pedir... Se a audiência me encher muito o saco... O cofre de Tomé... O que você ia fazer? Porque a gente não tem a senha. A minha vida é um livro aberto. Sabe igual a Luciana Gimenez? O Tomé... Qual que é o número da senha? O Tomé... O Tomé... O Tomé vem no último bloco. Não, não vem não. E quem acertar a senha... Marinho, mas eu tenho certeza que ontem você protagonizou o programa e você foi muito elegante. Foi. Foi. Só deu um soco lango-lango. Lango-lango. Não é muito bom. Mas é fora. E não teve muito... É inacreditável a situação. Estava no debate democrático, na palavra verbal e não na porrada. Agora... Mas eu sempre vou me defender. Vou defender a honra do Deus. Atenção. Olha lá no replay. Olha lá. Voadora pra trás. Olha lá. Deslocar lá no... Olha lá. Olha lá. Olha lá. A voadora pra trás. Lango-lango. Bah. Lango-lango. É, mas o Lango-lango... O Delari tomou a deitada do Tomé. Lango-lango entrou e que... E roubou o sapato. Roubou o sapato. Roubou a sapatilha. A deitada no Delari. Louis Vuitton. Sapatênis. Vou enquadrar o Louis Vuitton. Agora, eu queria dar um depoimento aqui que eu defendi nas redes sociais o meu querido André Marinho. Obrigado. E fui... E fui... E fui acusado de ter... Tinha que ter deixado o Tomé embora pra bater no Marinho. Então tem uma galera completamente maluca. Não é fácil estar fazendo o que eu tô fazendo aqui. Todo mundo sabe. Tô botando a cara, mas... A minha consciência à noite nunca teve tão... É, tá botando a cara. Na mão do Tomé. Então, vamos que vamos. Ó a deitada. Ó a deitada. Ó a deitada. A deitada do Delari. A deitada do Delari. A deitada do Delari. Olha lá. Olha o Pula Pirata. Oi, Pula Pirata. E o índio parecia o zagueiro do Ituano ali, ó. O índio descoordenado pra caramba. O índio tá agora. O menor habilidade. O Delari no mais um podcast. O vexame, o Delari ontem. O que vexame? Como a população ama. Falando, teoria da conspiração. Sabe? Tem um olho roxo. Não. Como assim? Parece um avatar. Ô, ô. Ô, Delari. Eu acho que o Tomé veio pra dar uma pavora, mas você se levantou e chamou a responsabilidade. Exato. Ficou que nem um pavão. E quando o cara levanta... Mas, pela porrada que eu tomei dele, se deixasse, ele ia te arrebentar. Tomé... Tomé é forte, cara. Foi o que eu falei. Ele é grande, ele é alto. Só tem cara de tonto, né? Tem cara de tonto? Tem. Tem o físico de um grilo? Tem. Mas é alto. O cara deve lutar, cravo, magar alguma coisa. Coisa que você só num ponto já... Mas ele é alto, meu. Olha o tamanho dele. Ele é alto. E vou dizer uma coisa pra você. Ó, driblou um. Já vai pra segunda. Olha o Alba. Ele vai driblando. Driblou um Alba. Vai pra cima. Não tem medo. Deu uma deslocada. Olha a deslocada. Doe braço, doido braço, doido. Aí foi aí, né? Aí foi falta aí. Foi aí. Foi aí. Só puxar mais supino, né? Poderia ter. E se o Brutamonte não tivesse dado o Mata Leão na hora que eu ia pro Ground and Pound? E se os Estados Unidos não soubessem que tinha armas nucleares no Iraque? Como é que teria sido a história? E se não tivesse pandemia? E se não tivesse pandemia, como que eu ia estar fazendo aqui? Se não defender o Marinho, é lógico. É isso aí. Eu tava na dele, bicho. Devemos colocar... Não tenho orgulho do que aconteceu. Peço desculpas à audiência pela consternação, mas... A audiência adorou. A vida segue. A audiência gostou. A audiência. E parabéns ao Reginaldo. E a minha lealdade profissional é ao Reginaldo Monzo. A Paulinha, a emissora e ao programa principalmente. E eu caí com o Tomé ali, ó. Muito bem. Você nem me vê ali. O Samy também ficou? O Samy é um programa. Não, não, veio uma cadeira em minha direção. O Samy é um nerd da primeira cadeira. O Samy entrou no universo. Antes nem levantar igual eu. Olha lá, fugiu. Olha lá, fugiu. Fugiu. Antes nem levantar igual eu não levantar. Eu quero as imagens. Ficou atrás de mim. Eu quero as imagens depois do break. Eu sou o escudo do Samy. Deixa eu falar. Quando foi pra break, ele ficou ajudando o Zuckerman. Quando foi pro break, ele pegou o Daniel de escudo. Eu sou o escudo. Ele tá consolando o Zuckerman lá. Fez massagem. Vai, Daniel. Vai que você consegue, Daniel. O cara me fez. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai. Sem estande. Olha o Samy agora. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Eu vou pra frente. Deixa a imagem seguir. Eu quero as câmeras do Magal. Eu quero a câmera do Magal. E que mostra. Meu Deus do céu. Samy, desculpa, mas não tem conta. Isso aí não dá. O cara me faz. Olha o negócio pra você. Eu fico empolgando. Eu tava lá no meu computador, no meu mundo. Samy Dana. O Samy tava corrigindo prova. O que mais me impressiona é o seguinte. Dois milionários. Isso. Então, duas pessoas muito ricas, finas, finas e ricos. Criados. Do Jardã. Do Jardã. Do Jardã. Jardim Europa, Jardim Paulino. Faria Limers. Faria Limers. Do Rio de Janeiro, 021. Como é o Coupade? 021. É 021, Coupade. Imagina lá na vila. Nossa, o pau que ia tomar. Na vila de um discurso e na vila. Tem um rapaz aí que tá com o cartaz Paz nos estádios. É importante. Paz nos estúdios. Quando vocês começam a usar a parte pessoal. Sim. Porque é uma coisa que você tá discutindo o Bolsonaro. Exatamente. Aí vai pro pessoal, que é o que aconteceu com você. Aí fala da calça do cara. Da calça que acontece com a tua filha, que você fala do cara. Perceba, Zulman. Perceba em relação. Eu vou voltar a treta ou o André vai querer a palavra, vai ser complicado. Eu vou falar. Mas vamos voltar a questão com o André. Vamos voltar a questão com o André. Eu sempre tive respeito por ele, no trato, ele, item, inclusive fora daqui, no WhatsApp. E eu nunca usei, eu nunca usei o fato do pai dele ser quem ele é pra atacá-lo. Eu nunca fiz isso. Agora eu comecei a falar da questão do MBL, da proximidade que ele, pessoa física, que ele está tendo por alinhamento político com um grupo que me preocupa, porque é um grupo ladeira abaixo, que é um grupo de canelhas. Então, eu peguei por esse lado. Eu acho que ele pode divergir do pai. Eu acho que ele pode defender ideias que não vão agradar aos tucanos. Eu não acho que ele... Agora, se ele não quer psicologizar. Ele já deu a entender, às vezes, que tem mágoas pessoais e que isso pode atrapalhar a análise. O único ressentimento que eu tenho foi perder o estrogonofe, perder o estrogonofe da minha cozinha. O papapá foi embora e não ter sido convidado lá. O Constantino. Inclusive, não, 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 não. Quem é convidado? Aquilo ali... Eu fui convidado. Cada ministro de Estado tinha direito a 11 convites. O Bebiano, obviamente, chamou a gente. Mas quem não veio o convite oficial... Eu estou cagando. Olha, eu não fui na posse e não vou no velório desse governo. Vocês podem ter certeza. Eu não vou na posse e não vou no velório. Mas em relação a isso... Mas peraí. Ele falou no velório. Eu esqueci. Eu estou em relação... Peraí. Posso falar em nome do programa? É que nem Constantino. Eu tentar decifrar o senhor... Segura um pouco. Ah, um segundo. Ele falou... A veia saltou e ele não ganhou para ele. É só para dizer assim. A hora que a veia salta... E você está certo de fazer esse distanciamento em relação à atuação pública partidária do meu pai? De um partido que eu não tenho nem remoto vínculo. Mas lógico que as pessoas ficam imaginando que pelo vínculo familiar, pode ter alguma sincronia de propósitos ali. Mas a mesma coisa de eu dizer, porque o teu pai teve proximidade com o PSDB nos anos 90 e fez fortuna lá, eu não vou dizer isso. E aí você é um tucano também? Meu pai? Eu não vou dizer isso. Meu pai? Eu não vou dizer isso. Meu pai? Meu pai. É que nem eu dizer isso, mas eu não vou dizer isso. Não, mas eu estou descobrindo. Não, quem faz? Eu tentar decifrar os seus propósitos. Ô pai, você que me contou isso, pai? Como é que o André Marinho sabe mais da tua vida do que eu? É o que consta. É o que consta. Eu não vou dizer isso. É que eu não vou dizer isso e tentar entender os seus propósitos. Você está se referindo a um trabalho de banco de investimentos sobre privatizações no país? Nós estamos de volta aqui para a rede. Eu gostaria de falar em nome do programa. Da instituição Pânico. Deixa eu falar em nome do programa. O que eu acho é o seguinte. Que esses caras, eles querem usar o programa... Instrumento. Como instrumento do negócio deles. Para fazer cortes. Eu acho que quando o cara é político, o jogo é sujo. É total. A política é o jogo mais sujo, mais filha da mãe que existe. Exato. Aqui esse programa, quando a gente começou a fazer esse programa, é da voz. Vem aqui o novo... Para todo mundo. O vereador do... PT, o vereador do... O vereador do... A Sâmia veio aqui. Veio todo mundo aqui. E nós temos. Holiday pula do cavalo. E nós temos. Não, o Holiday. Vem quem quiser. Tudo é exatamente. Certinho o Holiday. Vem quem quiser. É melhor. Senta aqui, a gente troca uma ideia. E você sabe, Constantino. E você sabe... E qualquer jornalista que trabalha aqui na Jovem Pan sabe que aqui a liberdade é total dessa empresa. Nunca ninguém chegou e falou, ó, fala isso, fala aquilo lá. Eu admiro muito vocês por isso. E deixa eu só responder ao que o André fez agora, porque é exatamente o exemplo que eu dei. Ele está indo para um lado pessoal e está muito próximo, sim, do MBL, pelo visto. Veja bem, o pai dele é suplente como senador, potencial candidato pelo PSDB, filiado a um partido no Rio de Janeiro, e eu nunca fiz essa proximidade para achar que ele defende ideias por causa do pai. E ele puxa do baú proximidade que fez fortuna para o meu pai com o PSDB, uma leviandade, uma acusação estúpida, digna de uma mãe, falei... Eu não estou falando. Eu falei que eu poderia dizer isso de vocês sobre os seus propósitos. Não é de dedo para cima de mim, cara. Não, eu não vou falar. André, André, faixa a bola. Eu vou falar. Eu que falo. Faixa a bola. Faixa a bola você, cara. Então fala do meu pai aqui em público agora. Não, não, não. O que que meu pai ganhou dinheiro? Explica aí, rapaz. Eu não sei. Explica aí, moleque. Explica aí, moleque. É, explica, moleque. Aí, aí. É o que você é louco, é o que eu vou. É o que você é isso. É o que você é isso. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Você que fica provocando no Twitter toda hora. Você que fica provocando no Twitter toda hora, querendo botar o Emílio contra mim, meu amigo. O cara briga de longe. É por isso que apanha. É o que eu vou botar Emílio contra mim, a militância contra mim. Meu pai mais sonário de carreira. Não, eu quero ir mexer o pai. Você que ficou mexer botando ontem também e tentando ler. Cala a boca, rapaz. Cala a boca, é você. Não, não. 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 Deixa ele falar, cara. Carinha, rapaz. O que você está falando? Não, é isso. É isso mesmo. É que você tentar ler os meus propósitos todo dia aqui. Você vem com essa pataquada tua. Candidato do NBL. Pataquada tua. Tentando botar todo mundo no mesmo balaio e fica com essa palhaçada. E você leva de novo o programa pro lixo. Eu de novo. Eu não vou. Você que está levando, Mario. Você levou pro pessoal. Ele tenta toda hora. Chama o Rabino. Ele tenta toda hora. Baixa você. Pra você. É um funcionário concursado do Banco Central que arriscou tudo que não tinha. Porque vem de família muito pobre. Rodrigo. Rodrigo. Pra ser sócio de um banco de investimento pequeno. Acabou a bizarra. O banco de investimento teve uma atuação exemplar na era das privatizações. Tá certo. Na era das privatizações. Um trabalho, inclusive, do lado do sell side ou do buy side. Então é o seguinte, cara. Na boa. Na boa, cara. Nunca teve politização. Nunca teve proximidade com o político. Tá certo. De onde é que você tirou isso, cara? Tá certo. De onde é que você tirou isso? Eu não tirei isso. Eu só me diga. Eu poderia dizer algo. Por quê? Você poderia dizer um negócio. Eu poderia dizer que é um assassino, então. Não coloca todo mundo no mesmo balaio que nem você faz sempre. Você faz sempre. Fica tentando ler minhas intenções, meus propósitos. Aí foi difícil. E fica nessa, cara. Aí não dá. Então vai se catar. Muito bem. Oh, oh. Vai se catar. Pera, assim que... É o somelier de testosterona. É o testosterona. Vai, vai, vai. Vai checar a testosterona. É o que você faz, cara. É o que você faz, cara. Depois apanha no seu porinho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Muito bem. Marinho, vamos encerrar o programa. Pro chiqueiro, pro chiqueiro. Eu preciso encerrar o programa. Sempre no final do programa. É isso que você queria, né, cara? Oi? Eu preciso fazer o break. Leva pro chiqueiro, né? Eu queria isso. Calma. Deixa eu falar. Muito bem. Eu queria isso. Eu vou desligar os microfones. Eu acho que vocês têm que ter essa discussão no WhatsApp de vocês, tal, não sei o quê. Não, não, não concordo. Não, não concordo. Constantino, obrigado pelo papo. Obrigado pela conversa. Começou bem, mas foi pro lado pessoal aí já vira essa, essa confusão. Tira o placar. Tira o placar. O placar? Já não, tá zerado. Tá zerado. O placar zerou. Estamos de volta. É, olha lá, ó. Ele gosta. Estamos de volta. Você gosta, né? Gordinho e esquerdo. Eu vou falar pra você. Cuide louco. Estamos de volta. O pau comeu. Vai, vai. Cuide louco. Eu adoro. Zero dias sem tretas. Quanto tempo a gente vai conseguir manter esse placar? Nós vamos fazer o break da rede agora. O break da rede. E nós vamos mostrar o Marcos, pra quem tá na internet. Tá, olha. Pra quem está no... Moral, hein? No YouTube. Nas redes sociais. É o Marcos Mion. E o Mionzinho. E o Mionzinho. E o Mionzão. Não, e que ajudou o Morgado. É, ajudou, pô. Ajudou a carreira. Ela come a carreira. Tava metade dos ingressos vendidos. Aí inventou. Foi o pior que... E o Torinho. Torinho. Torinho tá aí também. Vai, Torinho. Dia 23, Rogério Morgado, Gazeta. Corre lá. Graças ao Marinho, encheu. Já emenda já. Fala aí, Marinho. Dia 23 e agora? Dia 23. Teatro Gazeta? No Simpla. No Simpla.com. Rogério Morgado, o melhor stand-up do Brasil. Muito obrigado. Que eu fico muito feliz. Ajudando na curadoria e na divulgação. Agora esgota. Vai, Torinho. Oi? Tô sentindo ironia. Essa touca não ficou... Ficou boa a touca? É, não, mas é que eu tava com frio hoje. Não foi no Jace. Fui, não. Eu tava com frio pra caramba. Eu saí de casa, tava mó frio. Eu falei, ah, vou pôr touca. O Boné tá lavando, né? Porque não dá pra ficar fedido. Eu sei que a gente zoa pra caramba aqui, mas eu fiquei emocionado com seus posts no Instagram. Porque você resgatou sua autoestima. Sim. E eu vi você... Ele tá mais feliz. O Brasil feliz de novo. Tá muito mais feliz. Lógico. Não, sei o que. Baleia Rossi. Caiu. Pera lá. O cara perdeu gordura. Perdeu tudo. Colocou cabelo. Colocou muito cabelo. E parou da mulher, porra. Brasil. Apoiei o presidente Jair Bolsonaro. Siga o teu caminho. Que isso, Malandro. Chegamos, mano. Você gosta de treta, Malandro? Você curte treta? Você curte treta, meuzinho? Malandro. Essa foi a treta do ano, mano. Caramba, como é? De um lado, quem está? Ele, Tomé Abduche, mano. O nosso pianista brasileiro, mano. E olha quem tá do outro lado, mano. Ele, o Quinho Mano, mano. O Hector Bonilha do Brasil, mano. André Marinho. Eu só tô aqui como observador. Olha o que esse cara falou, mano. Pode soltar. Apoiei o presidente Jair Bolsonaro. Siga o teu caminho. Vai dar uma desafinada, mano. Valeu chorão, valeu chorão. Tinha muito chorão, mano. Levantou, peraí, peraí, mano. Olha a veia do maluco, mano. Tá parecendo o Zezé de Camargo cantando. Calopei. Mano, o cara tá muito nervoso. E o biquinho dele? Faz o biquinho, meuzinho. O biquinho do maluco, mano. Que biquinho é esse, mano? E o Tomé levantou, mano. Com esse físico dele. Que incrível, mano. Paulo Miclos, brasileiro. Aperta o play. Vamos ver pra onde vai dar essa treta malanda. Chora, chora. Não, não, não. Chora, não. Daniel já tá com cara de interrogação. Será, mano? Olha a cara do tiozinho. Tá sem entender nada ainda, mano. Tá louco, vai. Vamos ver o Tomé indo pra cima, mano. Que treta. Peraí. Se liga, para, 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 mano. Ele empurra o velho, mano. O velho vai segurar o chassi de grilo, mano. Ele pega o braço do velho e entorta, mano. Quebrou o braço do velho, mano. E aí o pau comeu. E foi alangulando. E o outro gritando um ratinho, mano. O pau comendo e o gordão gritando um ratinho, mano. Gritando um ratinho, mano. Gritando um ratinho. Coisa é louco. Mano, se liga no detalhe, mano. Que passou despercebido. Seis dias sem treta. Tá aqui. E olha o que passa aqui, mano. Um gato preto, mano. Sinal de azar. O gato preto pula onde? No ombro do Emílio, mano. Será que foi isso que trouxe o azar? Será que isso que deslocou o ombro do velho? O gato preto, mano. É sem dúvida o mistério da semana. O cara tem que ter muita autoconfiança, meuzinho. Olha o corpo do cara, mano. Ele é mais vago que meu cavalinho, mano. Cavalinho! Olha a cara do Emílio. O Emílio tá com aquele sorrisinho sem graça, luz amarelo. Ele não tá acreditando, mano. Ele fala assim. Mano, vou explodir, mano. Estourei no norte, mano. É a audiência certa, mano. Vai, põe o play. Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos, Sombra! Aqui já tem um cara que eu não sei quem é. O Alba se levantou. Ele fez igual o jogador de futebol americano, mano. Tem toda um tackle e repara num detalhe. Samidana, senhoras e senhores. Tava vazando, mano. Ele fez que nem o Doutor Estranho. Abriu o portal e vazou, mano. E o Tomé chegou. Armou, mas... Se liga! Parece um louva-a-deus, mano. Não tem postura nenhuma de treta. O cara tem 15, meuzinho. Tira, casaco! Já escapou uma do Marinho. Que que é isso, meuzinho? Faz a posição, mano. Faz a posição do cara. Que coisa horrível, mano. E ele tentou... Aqui, ó. Se liga que aqui vai pegar, mano. Será que vai pegar? Passou batido, mano. Passou batido. Ó o Langolango armou, mano. Langolango armou. Langolango armou. Langolango armou. Esses cobrinhos são bonitinhos, ué. Vai pegar. Vai acertar. O nariz dele... Porra, como ele erra o nariz, mano. O cara tem um nariz maior que o seu, meuzinho. Tá louco, mano. Vai! É uma coisa louca! Já comecei a volta. Para, 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 para. O Daniel tomou coragem e falou, mano. Vou entrar na treta. Aqui tem coragem. Samidana já correu, mano. Um cagão, mano. No contrapartido, o gordão nem entrou, mano. O Delari chegou, mano. Se liga no que vai acontecer com o Delari. Que difícil, mano. Tomou uma dedada, mano. Tomé tenta se levantar na bunda do Delari, mano. Ele tomou um pula pirata, mano. Agora é a hora que o André Marinho rouba o tênis do cara, mano. Ele vai dar uma bicuda quando ele volta, mano. Sem o tênis, mano, o pé direito tá e o esquerdo não tá, mano. O André Marinho levou o tênis do cara, mano. Levou como troféu. Ele falou, senhoras e senhores, eu não vou sair dessa treta sem um prêmio, mano. Porque, mano, ele é muito competitivo, mano. André Marinho, senhoras e senhores. Eu vou falar uma coisa pra vocês, senhoras e senhores. Nós estamos de olho. E a próxima treta a gente vai tá aqui, mano. Nas piores tretas do mundo, mano. Exato! O pau vai comer! Coide louco! Vamos, Sombra! Coide louco! Coide louco! E o pau tá torando! O que que é isso, Brasil? Vamos pro break! Daqui a pouco nós vamos! Coide louco! Coide louco! Coide louco!